Olá meus amigos, que a paz e a luz de Jesus ilumine o nosso dia, clareie a nossa mente e nos dê a força que precisamos para seguirmos no caminho do bem. Que honra poder estar em sua presença em mais uma manhã. Que o pão nosso de cada dia de hoje comigo, André Luiz, Kiarini Vilar, pela TV Caminho da Luz, possa nos trazer reflexão, paz, ânimo e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Convido a todos que estão me acompanhando a interagirem com o canal. Gostei, comentário, inscrição, compartilhamento, seja membro. São pequenas ações que colaboram decisivamente perante o trabalho que aqui realizamos. A frase de hoje está no Evangelho de Marcos. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava. E feita uma pequena abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. A história deste paralítico é surpreendente. Jesus, por onde ele ia, uma multidão aglutinava em torno dele, reunia em torno dele. Todos queriam estar com o profeta Nazareno, queriam estar com aquele que curava paralítico, com aquele que voltava a visão a cegos, aquele que ajudou tantas pessoas com complicações no corpo físico. Todos queriam estar do lado dele. O próprio magnetismo de Jesus, a sua palavra, a sua voz, o seu olhar, atraía para ele uma pequena multidão. Quando não uma multidão grande, em vários momentos do Evangelho, nós vemos, olha, teve quatro mil pessoas aqui, cinco mil pessoas a colar, como foi o caso, Jesus falando das bem-aventuranças, fala-se que tinha aproximadamente cinco mil pessoas. Então, estamos falando de multidões que seguiam o Cristo. E ele estava nesta casa, a multidão tomava conta de todo o lado daquela casa e não havia jeito de entrar com o paralítico, quando tiveram a ideia de levar o paralítico até Jesus pelo telhado. Então, eu fico imaginando a cena, tiraram algumas telhas rústicas que haviam naquela altura, marraram uma corda no paralítico e desceram aquele paralítico até o Senhor, para que Jesus pudesse tocar em suas chagas, ou em sua moléstia, que era portador. Olha o trabalho que tiveram com ele. Jesus era um personagem diferenciado. Emmanuel disse, por exemplo, que nos planetas em que Jesus se desenvolveu, já nem existem mais. Antes da terra surgir, Jesus já era Jesus. Antes da terra ser criada, Jesus já era um espírito candidato a ser um Cristo. Portanto, um espírito puro. Esse é Jesus. Jesus não é um personagem comum como eu, como você, com as fragilidades humanas, com as imperfeições humanas, com os dilemas humanos. Jesus, Jesus não. Jesus foi diferente. De seus olhos saiam virtudes, de sua fala, de sua presença, de seu abraço, de seu toque. Quantas vezes o Evangelho não toca as pessoas que iam tocar na orla da roupa de Jesus. E eram curados, porque iam com fé. E de Jesus saiam virtudes. Então, era esse Jesus que eu trago para o meu coração. É esse Jesus que eu procuro, ainda com as minhas imperfeições, viver no meu dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e todos sempre. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Acesse o nosso site www.pare.com.br 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 Acesse o nosso site www.pare.com.br